O amor não precisa de um significado, mas sim de atos e de palavras. Quem ama vive de maneira diferente, é uma pessoa realizada e você consegue me realizar. Quem ama, escuta as mais belas palavras de carinho e paixão, aquelas com as quais você sempre me surpreende. E quem ama também sente um grande vazio na alma quando está longe de quem a gente ama. E você consegue preencher esse vazio com a sua presença. Você sabe me amar e me ensinou a fazer o mesmo, pois agora jamais poderei viver sem o seu amor. Te amo eternamente. Esse amor que significa tudo pra mim. Todas as suas palavras, todo o seu carinho, que me envolve de uma maneira gostosa. Me realizou. Você conseguiu arrancar de mim aquele coração de pedra e me deu um coração apaixonado. Apaixonado me tornei esse homem louco por você. Quero te falar mensagens lindas de amor, de ternura, carinho e de paixão. Quero te surpreender com todo o meu desejo de ver você feliz, meu bem. Preencher a sua alma, com o meu carinho, com os meus beijos. Ah, você, meu bem, me ganhou. Sua presença me alegra. Você, ah, é a dona de todo esse meu coração apaixonado. Eu quero aprender com você a viver a intensidade de todo esse amor, pois nascemos um pro outro. E sim, realmente o amor não precisa de um significado. Quando tem alguém como você pra amar de verdade, pra receber todo o carinho porque, minha princesa, Te amo muito, por tudo que você é, pelo que você faz, pra me alegrar, pelas coisas que você me fala, pelas atitudes que toma. Te amo, meu bem, pelo seu jeitinho, meigo, ah, delícia. Te amo, minha flor, meu pãozinho de queijo, meu doce e verdadeiro amor. Eu te amo, meu bruto, pela força que você me dá, pelo sentimento que me proporciona sentir. Te amo pela emoção de estar ao seu lado, pela sua simplicidade, claro. Te amo pelo seu amor, esse doce amor, te amo tanto, sabia? Por muitas coisas, mas nada que eu fale nessa mensagem vai poder refletir plenamente esse sentimento que é tão grande e inexplicável. Que nem eu mesmo consigo medir, é impossível, porque minha princesa, eu só sei que te amo. E te amar é a coisa mais bela desse mundo. É fácil, é fácil sentir um carinho, uma paixão, assim por você. É fácil, é fácil me surpreender com o seu amor. Você é a mulher da minha vida, o meu grande amor. Ah, você preencheu tudo o que faltava em mim, com paz, carinho, amor e ternura. Desejo, ah, eu desejo tanto, momentos de felicidade ao seu lado. E esse amor é repleto de amor e paixão e afeto. Sinto um carinho tão grande por você, meu bem. Quando você está longe, eu quero ficar pertinho. E quando você está perto, eu só sei te amar, só sei te querer, só sei te abraçar e te beijar todinha. Meu amor, cada surpresa que o nosso amor traz pra mim, nos dias, ah, seja em dias de sol ou dias de chuva. Cada nuance do nosso amor, cada curva dos seus lábios, ah, cada vez que ouço a sua voz, tudo preenche a minha vida com mais amor. Não consigo, não é possível viver sem o seu amor, sem esse carinho que me completa. Sem os seus beijos que me derretem e me deixam insaciáveis, com uma vontade enorme de matar essa fome. Fome de você, fome de você, te amo eternamente, meu bebê, minha vida, minha princesa. Te amo muito mesmo e você, realmente, é aquela mulher que a gente olha e não imagina toda a ternura que traz consigo. E fala, meu bem, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, do seu amor por mim. Fala pra mim, do seu sentimento por mim. Fala pra mim, do seu desejo por mim. Te amo de um jeitinho todo especial Te amo com toda a força do meu coração Te amo pois trago no peito Um coração sedento de paixão De amor, ah, de afeto, carinho e ternura Te amo porque te amar é o que eu mais amo fazer na vida E o que eu mais quero é te trazer pra perto de mim Pra que assim eu possa derramar todo o meu amor sobre você Pra que assim eu possa me deitar ao seu lado Olhando em seus olhos te acariciar E declamar o amor em palavras Mas também em gestos Em carinhos e em paixão No desejo de te amar cada vez mais Minha princesa Minha doce donzela Meu sentimento por você aumenta Na simplicidade desse amor que só cresce E permanece plenamente feliz É tão grande e inexplicável O amor que eu sinto por você Que eu jamais poderei viver sem esse carinho Te amo eternamente Minha doce princesa Minha doce 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 Legenda Adriana Zanotto